Comissão Mista tira QAF do Ministério de Morro. Por 14 votos a 11, o Governo foi derrotado na Comissão Mista que analisa a medida provisória 870, no destaque que devolvia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, QAF, ao Ministério da Economia, onde estava desde que foi criado, em 1998. Morro o levou para o Ministério da Justiça, transformando-o num braço de seu capacidade de espionar a vida dos brasileiros, inclusive na sua vida financeira. Era mais fácil o Governo ter vencido na Comissão que no Plenário, onde será votada definitivamente até o dia 3 próximo. Jair Bolsonaro deu declarações pessoais a favor da permanência do QAF com Morro e até a recriação de Ministérios entrou na roda. Agora será votada a retirada da demarcação de terras indígenas dos ruralistas do Ministério da Agricultura e da FUNAI das mãos de Damaris Alves. P.S. O Governo perdeu também neste destaque, desta vez por 15 a 9.